É amigo, e quem achava que, ah, Senegal tá fraco, olha o que aconteceu. Em campo, um vexame diante de Senegal. Apesar do Brasil ter saído na frente com um gol de cabeça de Paquetá após cruzamento de Vinícius Júnior. Richardson passou em branco mais uma vez e perdeu essa grande oportunidade. O VAR chegou ainda a anular um pênalti sofrido por Vinícius Júnior, porque houve um impedimento no lance. Senegal empatou com o Dialô, que acertou esse chute certeiro após rebatida na área. Pegando de boleio, dentro da grande área de pé e esquerdo. Senegal voltou melhor para o segundo tempo. Marquinhos, que estava de capitão, já que Casemiro nem jogou por conta de uma dor no joelho, acabou marcando contra. Mané, a grande estrela senegalesa, fez um lindo gol para ampliar o placar. 3x1. Sardinho Mané, o craque do time, é gol de craque. Manda no ângulo esquerdo sem chance ir para Ederson. Marquinhos acabou se redimindo e fez o dele. Dessa vez a favor. Ele vai atrás dele e vem esquerdo, manda por sua abertura. Ela encobre o goleiro de ao. Ramon Menezes colocou em campo Rony, Veiga e Pedro. O trio pouco conseguiu produzir. Ederson fez pênalti em Jackson. Senegal balançou as redes de novo. Com Mané. Fim de jogo. Senegal 4x2 para cima do Brasil. Desde o 7x1 para a Alemanha, há nove anos, que a seleção brasileira não sofria quatro gols numa partida. Vocês gostam, né? É, meu amigo. Fica aí brincando com o futebol. Futebol é coisa séria. A conta chega. Vamos esperar até 2024 pelo Ancelotti? A seleção brasileira está mendigando o treinador agora? É absurdo, né? Está mostrando que o Ancelotti é maior que a seleção brasileira, maior que o futebol brasileiro. E mais, eu vi hoje uma matéria em que a CBF informa que ainda nem conversou sobre salário. Ele vai pagar quanto ele pedia, é isso? O que ele pedir está pago? Sabe? E esperar até lá, vai ter cinco ou seis jogos já das eliminatórias. Não acho que o Brasil fique fora da Copa do Mundo por conta das eliminatórias. Mas está passando vergonha, né? Faz amistosos ruins com jogos ruins, independente do resultado. Porque poderia ter ganho como gol de Guiné. E o jogo também foi muito ruim. Mas estão apequenando o futebol brasileiro. Também, né, Juliana? Que está lá, eu já conheço, né? Daqui da Bahia. Apequenou o futebol da Bahia. Apequenou o futebol brasileiro. Ele não tem a menor condição da CBF estar entregue. O futebol brasileiro está entregue. Edinaldo Rodrigues. Horrível, fraco, limitado. Sem nenhuma condição de estar lá. Olha, outra informação também. Que ele iria consultar os jogadores, né? Da seleção. Se aceitavam o nome do Ancelotti, né? Imagina. Então, assim, a seleção brasileira, Juliana, para mim, não figura mais entre as melhores do futebol mundial. Não está na primeira prateleira. Está longe. Não faz jogos com equipes de primeira linha. Só com a Argentina aqui nas eliminatórias. Ou com o Uruguai. E fica fazendo amistosos, Catanica, com equipes bem menores. Perdeu da Tunísia. Tomou quatro agora do Senegal. Acho que o Brasil precisa de reformulação. Agora, qual o nível de motivação que o Ancelotti vai chegar na seleção brasileira? Um homem de quase 70 anos. Vai treinar uma das melhores do passado do futebol mundial. Eu não traria esse nome. Procurei um nome mais jovem, mais moderno. Com um detalhe. O Caio Leone chamou a atenção ontem, nosso comentarista lá da Itapuã. De um detalhe. Claro que pode ser irrelevante para muita coisa. Porque o treinador tem um perfil de trabalho. Uma coisa é o Ancelotti estar em um clube de futebol como o Real Madrid. Vitorioso, ganhou títulos e tudo mais. Mas com aquele trabalho diário. Ele nunca treinou uma seleção. Ou seja, ele está preparado para chegar no Brasil e se reunir mês a mês. Dois em dois meses. Juntar aquele grupo. Fazer esse trabalho de fora, à distância. Não sei. Ele só foi auxiliar técnico do Henrique Saki, né? Que é muito diferente, né? De 94 a 96. E outra, né? A gente está precisando aí dessa injeção de ânimo, essa renovação. A nossa seleção brasileira, infelizmente, não temos mais aqueles nomes em que a gente olhava e confiava, né? E assistia os jogos com gosto, com vontade. Acabou. 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 A gente está em uma fase péssima.